Raízes são a base de tudo, de um todo. História, cultura, política, arte, economia, esportes. Tudo nasce de um princípio, de uma raiz. Raízes são a fonte primária, a seiva bruta de um povo, de uma nação. Reconhecer de onde viemos para descobrir quem somos. Nossas raízes são a fé, o profano, a guerra, a luta, o índio, o caboclo, a mata, a floresta. Somos filhos da Amazônia do Grão-Pará. Nesse mundo de diversidades e contrastes, nos fizemos a semelhança de nosso próprio povo. Único. Única também é a nossa riqueza, nossa história, nossa gente, nossa Amazônia Azul. A tua biodiversidade, a maior do mundo, te fez livre, independente e soberana. Do teu solo, Amazônia, nasce nosso açaí. O fruto sagrado do povo do norte, que alimenta e sustenta gerações. És o tudo, onde não se tem quase nada. O novo manto azulino é uma declaração de amor à Amazônia. Às nossas raízes. Amazônia. A CIDADE NO BRASIL